Sim gente, graças a Deus o meu livro chegou da Evelyn Hagley, sim E hoje eu vim contar, vim fazer esse vídeo porque merece Porque foram exatamente dois meses pra chegar um livro que eu comprei na pré-venda, sim Então se você quer saber gente, o que ocorreu, ai meu Deus, os dias que eu fiquei estressado com esse pedido É só assistir esse vídeo Então minha gente, o meu livro, sim Babados da minha vida, da Evelyn Hagley, o segundo, sim, chegou, chegou hoje Hoje é dia, hoje é dia 13, né, 13 Sexta-feira 13, eu tô gravando hoje, mas esse vídeo só vai na quarta-feira, não sei a data Minha gente, foi um B.O. pra esse livro chegar aqui, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês Gente, comprei esse livro exatamente no dia 9 de agosto Sim, 9 de agosto Tá certo Fez, né, efetuei meu pagamento Eles marcaram a data, não lembro a data, mas eu acho que era no finalzinho de agosto Aí mandaram a mensagem pra mim que ocorreu um problema Que eles teriam que remarcar o envio do meu livro Marcaram pro dia 5 de... 5? 5 não Finalzinho de setembro Tá certo Quando... Esperei Quando chegou essa tal data, que ainda o livro não tinha chegado O... O site bota lá que... Ocorreu outro problema, ia mandar meu livro no dia 5 desse mês de outubro Aí, meu Deus do céu, esse livro tá amarrado pra chegar aqui Isso, eu olhei no site Isso no meiozinho de setembro Tá certo E nada desse livro chegar, nada desse livro chegar Tá certo Quando eu vou olhar no site e rastrear o meu pedido Tá lá Que eles vieram entregar E não encontraram o endereço Aí, como é que não entregaram o endereço? Porque o endereço tá correto no site Tá certo No outro dia, quando eu vou olhar de novo Que vieram de novo E não tinha encontrado o local E pronto Tá amarrado mesmo Tá amarrado mesmo Me estressei logo Fiquei com uma raiva Porque, olha, tempos que eu tava esperando esse livro Mandei um e-mail para a Saraiva Ó, não respondi ao e-mail Com muito tempo A Saraiva me respondeu esse e-mail Informando que meu pedido Vai ser reenviado Tá certo Esperasse dois dias Tá certo Liguei para a Saraiva Aqui do meu estado A Saraiva de Aracaju Tá certo Menina do céu Meu cachorro Tá azedo Tá certo Liguei, né E me informaram Ah, senhor Me passei o número do pedido Passei o número do pedido Ai, senhor Seu pedido voltou Ai, eu não acredito Mandei um e-mail para a Saraiva Né Informando que queria o livro Ai, eles Ai, vamos remarcar uma data Para o seu livro chegar Seu livro vai chegar daqui a dois dias Ai, tá certo Gente, meu livro chegou Mas foi tanta luta Para esse livro chegar Informando Eu acho, gente Que o rapaz nem chegou Para entregar o livro Aqui na minha rua Porque primeiro informaram Que vieram e não encontraram ninguém E depois informaram Que o endereço estava errado Como assim? Assim, até um pouquinho de lógica Porque vieram e não tinha ninguém Aí depois Disseram que o endereço estava errado Tá certo Mas meu livro chegou Hoje em dia Então eu gravei até no stories Que eu vou botar aqui para vocês Espera ainda Que eu vou até mostrar Acá Só provar para vocês Que esse pedido Voltou duas vezes É interessante Que para chegar É uma demanda Mas para votar é assim Ó Ó Nos talar de dedos O rapaz chegou hoje E me informou Ah, não, senhor Foi porque eles botaram o bairro Não botaram o conjunto Só botaram o bairro Só É Fica meio difícil mesmo Ele veio aqui Acho que nem vai dar para ver Meu endereço Mas nesse evento Tô nem aí Ele veio nessa caixa aqui E vieram as duas observações Das duas vezes Que o pedido voltou Né Veio nessa caixa Tem uma caixinha feia Né Mas Veio aqui com o endereço Veio nessa caixa E Veio aqui Informando Quando eu olhei aqui na caixa Realmente Só está o bairro Não botaram o conjunto Que eu acho que o conjunto É o principal Né Porque bota Bairro Taisoca Nesse bairro Taisoca Eu acho que tem diversos conjuntos Né Acho que o rapaz Não encontrou meu endereço Aí voltou o pedido Aí voltou para a Saraiva de Salvador Não sei se vai dar para vocês Interessante Que voltou para a Saraiva de Salvador De ver de Ter uma Saraiva Aqui em Aracaju De ver de Tão simples De voltar De ter deixado na Saraiva da Caju Não foi para a Saraiva de Salvador Aí tem aqui Saraiva de Salvador Tem aqui Saraiva de Salvador Aqui é meu nome Aí Voltar na rua Do mesmo endereço Entregar a partir Do dia 6 do 10 6 de vermelho Já passou Mesmo endereço Aí o CEP Rua tal Proximidade Tá certo Nesse aqui Botaram o conjunto Botaram o bairro conjunto O número Tudo certo Não sei o que foi Que o pedido Voltou de novo Esse foi o primeiro O pedido Voltou Aí mandaram Para a Saraiva Estou para a Saraiva Aracaju Meu Deus do céu Olha que paciência Estou aqui gravando E o cachorro fica latindo Ainda fica a outra cachorra Falando Aí gente Foca aqui Espera que ela Não tenha escutado Aí voltou Tá certo Aí como eu tinha Mandado e-mail Mandaram De novo Com essa observação Informando Voltar no mesmo endereço Informando a data Senhor por favor Realizar nova tentativa Da entrega E botou o número Aqui de contato E botaram o número De contato Assim meu cachorro Está tendo espírito Ali Aí tá certo Mas graças Eu volto já Pensa gente Uma coisa que me dá Um ódio É quando eu estou gravando Que aconteça alguma coisa Quando meu cachorro Late Quando a câmera desliga Quando essa iluminação Acaba mais Segura na mão de Deus E vai Gente meu livro chegou Tu gravou nesse vídeo E foi sacrifício Eu me estressei Tanto Eu ficava tão agoniado Para esse livro chegar Mas graças a Deus Chegou Eu pensei que ele não ia chegar Com tantas tentativas Para ele chegar Mas ele chegou Hoje o rapaz De manhã Ligou para mim Trouxe em contato Dizendo Olha aqui Só encomenda Você está em casa Não estou em casa não Só está em casa de tarde Aí dei o número Aqui de casa Ele não veio entregar Aí eu liguei De tarde para ele Falei assim Não eu vou Eu vou fazer A entrega de tarde Tá certo Aí eu Meu Deus Deu 5 horas Esse filme não vai chegar Meu Deus do céu Cadê meu livro Cadê meu livro Mas graças a Deus Chegou Quase chorando Mas graças a Deus Chegou Gente Tá nota fiscal Ai Vê esse negocinho Tão lindo Tão bonito Tão fofinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem essa foto Tem essa foto Mara dela Aqui Gente Olha o fundo Ai o fundo Que lindo Eu vou ler Para vocês Vou fazer Senha Não posso falar mais isso Por isso que eu cortei Vamos ficar E se perguntando O que foi que eu falei E gente Super lindo Ai Vai ter muitos vídeos Sobre ele sim Vai ter Então gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Já se inscreve no canal Já curte o vídeo Já compartilha Diz aqui nos comentários Se você já comprou Se você já leu Ou se você ainda não leu Ou pretende comprar Gente Eu ainda O primeiro É sensacional Imagino o segundo Ainda veio com esse caderninho Aqui Tão lindinho Tão fofinho Então Um super beijo Tchau